Música A 11ª edição da Feira Noivas Mais Festas conta também com Carlinhos Bicas Aliás, o alto astral de Carlinhos Bicas da banda Showbiz Tudo certo com você, Carlinhos? Tudo bem, graças a Deus, mais uma edição participando deste evento da Feira Noiva de Londrina Aliás, muito bem organizado, diga-se de passagem O pessoal vem mesmo para a feira, os doivos Hoje atendemos muitas pessoas da região e a feira novamente é um sucesso, né? Agora me fala um pouquinho da banda Showbiz Em termos de equipamento, em termos de estrutura de uma forma geral O que a banda oferece para os noivinhos? Olha, a banda já está no mercado, Juliane, há mais ou menos uns 15 anos aqui em Londrina No decorrer desse ano nós fomos incrementando a estrutura Hoje a banda conta com todo o equipamento de som, iluminação completa Tudo de última geração, em termos de som, mesa digital Yamaha, em termos de luz BIM 200 Temos agora o opcional, que é o painel de LED de altíssima resolução P7 adquirido recentemente A banda também tem o opcional de pista de dança Ou seja, a banda Showbiz, nós fazemos a proposta da banda para fazer o evento dos noivos E além disso, também eles têm como opcional a pista de dança, o painel de LED Enfim, é uma estrutura bacana, super moderna e super para o evento ficar super top A banda é uma banda eclética, nós tocamos todo tipo de música Desde os grandes clássicos, Frank Sinatra, Ray Canif, música orquestrada, BG's Toca também sertanejo, pagode, anos 60, anos 70, axé Enfim, o repertório é bem diversificado mesmo Mas tem alguns eventos que os noivos, por exemplo, não gostam de rock ou não gostam de música sertaneja A gente pode excluir esse tipo de música e dar preferência, prioridade para aquele tipo Que os noivos são mais do agrado dos noivos Ou seja, eles conhecem os seus convidados, seus familiares e sabem o gosto musical do público deles Então a gente faz cada evento pensando naquele evento, pensando naquele repertório Ou seja, a gente produz o evento feito para aqueles noivos Agora Carlinhos, sugestão para os noivos, para quem está assistindo a gente Com quanto tempo de antecedência eles devem procurar a banda? Olha, está se tornando um hábito dos noivos cada vez se anteciparem mais Isso é muito bom Então hoje a gente já tem casamento até para 2016, 2017 Isso é uma preocupação que é muito coerente dos noivos Mas por quê? Porque a banda, uma banda que segura os convidados, que anime a festa Que faz a festa virar, vamos dizer assim É muito importante a 90% de uma festa Se os noivos querem uma festa animada, então eles têm que prestar muita atenção Nesse item que é a banda, né? Então o repertório tem que ser agradável A banda tem que ser uma banda já com uma experiência bacana Onde os vocalistas interagem bastante com os músicos E enfim, cada vez mais os noivos estão se antecipando para deixar segura a banda Formaturas, aniversários, casamentos, claro, bodas, festas corporativas A banda showbiz está sempre presente Parabéns Carlinhos, sucesso Nós temos participado, a UNITV tem feito a cobertura de vários eventos Em que a banda showbiz está presente também E nós observamos o quanto vocês são agradáveis Levam um trabalho de excelência, de primeiríssima qualidade Um alto astral contagiante para todos os convidados Sucesso cada vez mais é o que eu desejo para vocês Obrigado, Helena A gente sabe que o evento tem que ser tratado com a maior responsabilidade do mundo Então a gente tem que fazer tudo sair beirando pelo menos a perfeição Para que não haja frustrações e que superem as expectativas dos noivos É isso que a gente foca o nosso trabalho Sous-titrage Sociedade